Ó, sentei agora, 15 para as 3, agora que eu vou almoçar, cheirando lavanda, cada um cheira o que pode, depois de cuidar de 5 vira-latas, continua cheirando lavanda, árvore da vida, só encomendar, tá aqui ó, lavanda maravilhosa, cheira cocaína não, cheira lavanda, o que que eu vou almoçar? Tá aqui, curiosos, curiosos, olha o que eu vou almoçar, duas tangerinas, duas frutas de conde, que na minha cidade chama, como que chama lá isso? Pinha, e aqui é um pouquinho de godeberry, e, você quer? Lavanda, tá? Eu vendo também no Veg Solutions, patinhas, você quer? Também vendo, patinhas anel, patinhas semi-joias, patinhas joias, tá tudo no Veg Solutions, no YouTube, Instagram, cachorrados vira-latice, ó, mãe fitness, faça do teu garfo uma arma, pela não violência, pelo planeta, pelos animais e pela tua saúde, não quer? Quando cadáver, depois morre, sabe de quê? De câncer, não vai falar que eu não avisei. Os cadáveres estão contaminados, a JBS, enfia hormônio antibiótico, vai ver documentários, The Game Changer, Google, Hot Health, Conspiracy, Seaspiracy, Domínio, Dieta dos Gladiadores, a carne é fraca, terracos.org, comendo pipoca e pizza, zero crueldade animal, com o quê? Com rúcula, molho de tomate, cebola, alho, salsinha, coentro, palmito, brócolis, cheiro verde e zero crueldade animal. Crowd free, go vegan, pelo planeta, pelos animais e pela tua saúde. Se você não ama essa tríade, então vai pegar coronavírus, vai brincar com chinês, vai sambar, vai fazer o que você quiser, cada um faz o que quer. Eu, 60 anos, não coloco na minha barriguinha, não tem cadáver de animais inocentes, contaminados com hormônios antibióticos. Eu até posso morrer de coronavírus, mas vai ser por pura incompetência do governo municipal, estadual e federal. Não cheire patinhas, cheire lá, van, dá, fui, porque eu também não sou de ferro, né? Tem que comer alguma coisa depois de cuidar de cinco animais. Go vegan, tribo vegana, I love you forever. Animais freedom. Ad sumo zangra. Ilhada, isolada, isoladíssima. Por quê? Coronavírus, chinês e todos os governos europeus, dos Estados Unidos, Centro-América, Sul-América, Brasil incluso, Ásia. Brincou com a saúde de ser humano e agora tem mais de 420 mil moços. Só do Brasil. Não vou falar de Índia, não vou falar de Europa, não vou falar de Estados Unidos, porque cada um cuida do seu país. Eu continuo brasileira, continuo o Guedes a Lúcia, continuo o cidadã, que paga todos os encargos, continuo o profissional, internet no press car, continuo com credencial, repórteres e fronteiras e, ó, foca aqui, ó, foca aqui, ó, perninha cansada, foca aqui no bottom, foca, foca, foca no bottom. Entendeu a mensagem? Bye, bye. Fui, fui.